Os trabalhos da Blitz Urbana estão percorrendo toda a cidade e os fiscais estiveram na Avenida Senador Alexandre Costa, um dos principais corredores de trânsito de Caxias, onde os fiscais identificaram terrenos baldios que estão servindo para acúmulo de lixo doméstico e entulhos. De acordo com os profissionais que integram a fiscalização, os proprietários serão notificados e terão um prazo para cercar a área, a fim de evitar que novos pequenos lixões apareçam na cidade. Caso os proprietários não tomem as devidas providências, a Prefeitura vai iniciar um processo de desapropriação dos terrenos. Nós damos o prazo para a pessoa entrar em contato com a secretaria de 24 a 48 horas, entre um e dois dias, basicamente, para que ela dê a explicação pelo qual motivo determinada área foi atuada e por que. Por que ela continua aberta e tal? Por que ela continua aberta, tem que fechar, porque hoje qualquer tipo de terreno pode se tornar um lixão. Os trabalhos estão percorrendo todo o perímetro urbano e o objetivo é garantir que a cidade permaneça limpa. As multas aplicadas variam de R$ 20 a R$ 40 mil, dependendo do caso. O resto de construção, que é o que mais acontece em Caxias, o proprietário que tirou ele é que deve coletar e destinar no local próprio. Sabendo que o único local próprio em Caxias é o nosso famoso lixão de 29 anos. Em outro local da cidade, se for, a pessoa só pega no flagrante, ela é imediatamente multada. As irregularidades observadas pela população podem ser denunciadas pelo WhatsApp 985406413. As irregularidades observadas pela população do Brasil.